Seja bem-vindo a CBA, Companhia Brasileira de Alumínio. Soluções em alumínio que transformam vidas. Este é o propósito que nos inspira a produzir um alumínio melhor para um mundo melhor. Acreditamos que o alumínio é um dos materiais de escolha para um mundo mais sustentável. O alumínio é um dos metais não ferrosos mais utilizados no mundo, principalmente por possuir maior durabilidade, leveza, eficiência energética e reciclabilidade frente a outros metais. Ele está presente nas principais indústrias de transporte, construção, energia, embalagens e bens de consumo. Acreditamos que existem fortes fundamentos de longo prazo para oferta e demanda, que devem impulsionar o consumo de alumínio nos próximos anos. Em meio às preocupações crescentes com a descarbonização do mundo, o alumínio deverá ser um material bastante demandado rumo ao futuro. No setor de transportes, o foco na redução do peso dos veículos e o aumento da participação de veículos elétricos e híbridos na frota mundial tendem a impulsionar o consumo de alumínio nos próximos anos. Na construção civil, o aumento do número de projetos verdes, com maior apelo de eficiência energética e reciclagem, será um importante catalisador do consumo. Na frente de embalagens, a maior aversão ao plástico e a busca pela circularidade dos materiais também beneficiarão o alumínio. Até no setor de energia, o alumínio está presente, tornando as placas fotovoltaicas mais leves e resistentes, além de ser um material importante nas linhas de transmissão. Desta maneira, a construção de parques eólicos e solares deverá alavancar ainda mais a demanda por alumínio nos próximos anos. Por isso, acreditamos que a demanda de alumínio irá aumentar no futuro e que o alumínio deverá ser o substituto natural de outros metais, potencializando ainda mais o seu crescimento. Visão geral da CBA A Companhia Brasileira de Alumínio foi constituída em 1941, com a implantação da Unidade de Mineração de Poços de Caldas. Neste ano, foram iniciadas as atividades de mineração de bauxita, com plano inicial de explorar as jazidas de Poços de Caldas, Minas Gerais, para beneficiamento em uma fábrica localizada na Fazenda Rodovalho, atual município de alumínio, São Paulo, batizado em homenagem à CBA. As operações foram iniciadas oficialmente em 1955, com a primeira indústria nacional de alumínio totalmente integrada, e a partir deste momento, iniciou-se a produção de alumínio. Hoje, a CBA permanece como a única companhia integrada de alumínio do Brasil, atuando desde a mineração de bauxita até a produção de um portfólio completo de produtos primários e transformados, tudo em um mesmo local. Somos o único player no Brasil com um portfólio completo e um mix de produção flexível, para atender os mercados de embalagens, transportes e automotivo, construção civil, energia e bens de consumo. Ativos e cadeia de produção integrada A CBA atua de maneira verticalizada em toda a cadeia produtiva do alumínio. Temos nossa principal unidade de produção, em Alumínio, São Paulo, como a única produtora de produtos primários e transformados num único local, localizada estrategicamente na região sudeste do Brasil, próxima aos principais centros de consumo de alumínio do país. Também possuímos unidades industriais, localizadas em Itapissuma, Pernambuco e Araçariguama, São Paulo, além de ativos minerários em Barro Alto, Goiás, Zona da Mata, Minas Gerais, e Poços de Caldas, Minas Gerais, e centros de distribuição em São Paulo e Rio Grande do Sul. Visando atender a demanda energética de nosso processo produtivo, através de fontes renováveis, contamos com um portfólio de 21 usinas hidrelétricas, com capacidade de geração suficiente para praticamente a totalidade da energia elétrica consumida. A companhia também possui participação acionária de 10% na MRN, a maior produtora de bauxita das Américas, e de 3% na Alunorte, a maior produtora de alumina do mundo. O processo produtivo se inicia com a mineração de bauxita. Atualmente, a bauxita que chega em nossas fábricas, vende 3 minas com capacidade total de 3 milhões de toneladas por ano de uma bauxita de alta qualidade, com maior teor de alumina e menor teor de sílica reativa. Nosso ativo mais valioso, a Fábrica de Alumínio, São Paulo, é totalmente verticalizado, começando o seu processo com o recebimento da bauxita e acabando na produção dos produtos transformados. O Parque Industrial foi responsável por 83% da receita de 2020 e integra no mesmo site todas as etapas de produção do alumínio até a fabricação de produtos primários e transformados. Após a mineração, a primeira etapa do processo industrial ocorre na refinaria, onde a bauxita é convertida em alumina através do processo Bayer. A cada 3 toneladas de bauxita, produzimos aproximadamente 1 tonelada de alumina. Nessa fase, o hidrato de alumínio e óxido de alumínio, produzidos em excesso, são comercializados para terceiros no mercado. Nossa refinaria de alumina tem capacidade de produzir até 800 mil toneladas por ano. A etapa seguinte é a conversão da alumina em alumínio, processo que ocorre nos smelters, através da tecnologia Soderberg. A alumina é levada aos fornos, onde se adiciona pasta nódica e é transformada em alumínio líquido, que posteriormente é transportado até as áreas da fundição. Após investimentos, acreditamos que a capacidade de produção dos nossos smelters poderá atingir 430 mil toneladas por ano de metal. É nessa etapa da cadeia que ocorre o grande consumo de energia elétrica. Nossas usinas hidrelétricas oferecem capacidade para gerar aproximadamente 1,4 gigawatts, que, considerando o fator de geração, resultam em aproximadamente 700 megawatts. O complexo de usinas de Juquiá, São Paulo, está ligado diretamente à planta de alumínio, sem conexão ao sistema interligado nacional. Toda energia consumida pelo smelter vem a custo para a CBA e assim garante à empresa alta competitividade de seus produtos. A terceira etapa é a fundição. Nessa fase do processo, o metal fundido é solidificado em diversos produtos, como lingotes, tarugos, vergalhões, bobinas, casters e placas, os chamados produtos primários de alumínio. Nessa etapa, ocorre a fusão de sucata, seja ela gerada no processo ou adquirida no mercado. Nossa fundição tem capacidade de aproximadamente 750 mil toneladas por ano, entre metal próprio e reciclagem, e não opera no seu limite. Há flexibilidade dos ativos para que se possa sempre adequar a produção às demandas do mercado. O objetivo sempre é encontrar o melhor mix de produtos de forma a aumentar a rentabilidade. Além da fábrica de alumínio, nossas unidades, localizadas em Itapissuma, CBA Itapissuma e Araçariguama Metalex, possuem suas próprias fundições. A Metalex é a empresa da CBA 100% dedicada e referência na atividade de reciclagem, com uma capacidade aproximada de 65 mil toneladas por ano de produção de tarugos. Seu processo começa na fundição. A planta recebe sucata e lingote, faz a refusão desses metais e a conversão para tarugos. Neste processo, a Metalex tem atuação semelhante à planta de alumínio, convertendo sucata em tarugo. A última etapa da produção é a transformação. Os produtos da fundição são convertidos em chapas, folhas e extrudados, os chamados produtos transformados. As bobinas casters, ou placas provenientes do processo de laminação à quente, são usadas para produtos laminados, chapas e folhas, enquanto os tarugos são as matérias-primas para a extrusão. Nossa capacidade atual de produção de transformados é de 170 mil toneladas por ano. Contudo, podem variar de acordo com o mix de produtos. Assim como na fundição, aqui há uma flexibilidade operacional, de acordo com a condição do mercado. O objetivo é sempre otimizar o mix de forma a maximizar a rentabilidade. Toda essa integração confere à CBA uma eficiência operacional, a posicionando no primeiro quartil da curva global do custo de negócio da indústria do alumínio. A planta de Itapissuma, localizada no estado de Pernambuco, foi adquirida pela CBA em 2020 e tem sua operação dedicada à produção de folhas e chapas. Seu processo inicia-se na fundição, que converte lingotes em alumínio líquido para a fabricação de casters. A partir dos lingotes e sucatas, produz folhas e chapas, através do mesmo processo da unidade de alumínio. Assim como em alumínio, a capacidade varia dependendo do mix dos produtos, mas nominalmente, Itapissuma tem uma capacidade de 30 mil toneladas por ano de folhas e 20 mil toneladas por ano de chapas. Somado à nossa estrutura produtiva integrada, contamos com uma logística favorável, com acesso aos principais mercados e clientes, posicionamento estratégico para recebimento de matéria-prima e para importações e exportações. A fábrica de alumínio está localizada a 150 quilômetros do Porto de Santos, ao passo que a planta de Itapissuma se encontra a 80 quilômetros do Porto de Suape, posicionando competitivamente a companhia para atender ao mercado internacional. Alavancas de Crescimento Acreditamos que o momento atual de mercado será um catalisador para o crescimento da CBA. E por isso, com foco no crescimento da produção, em ganhos de eficiência e respeitando rigorosos critérios ESG, desenvolvemos um portfólio importante de projetos que irão otimizar nossa cadeia produtiva e criar valor através do modelo de negócio integrado. O projeto de atualização da tecnologia das salas fornos atua nos smelters e tem por objetivo aprimorar o processo de alimentação dos fornos através da automatização e fechamento das cubas, que resulta em redução das emissões do processo, menor consumo de água, aumento da eficiência energética e melhor segurança operacional. Espera-se que, após a implementação do projeto, a emissão de gases do efeito estufa nesta etapa seja reduzida em aproximadamente 0,5 toneladas de CO2 por tonelada de alumínio. A disposição a seco de resíduos, através da utilização de filtros prensa, visa o aumento da vida útil e da segurança da barragem de Palmital, como resultado da conversão da operação atual para a disposição de resíduos a seco. Isso permite melhorar a eficiência no uso de insumos, reutilização de resíduos como subproduto na indústria de cimento, além da reutilização da água no processo. Existem dois projetos que visam aumentar o volume de metal reciclado, permitindo o aumento da produção de alumínio e diluição dos custos fixos do processo. O primeiro é a instalação de linhas de tratamento de sucata, permitindo à companhia a utilização de volumes adicionais de sucata e, portanto, contribuindo para o aumento do conteúdo reciclado nos seus produtos e adicionando até 50 mil toneladas por ano de capacidade adicional de produção até 2025. O segundo projeto consiste na implementação de tecnologia patenteada pela companhia para reciclagem de embalagens cartonadas e flexíveis, RIO, evitando que esses produtos sejam descartados. O fato de a companhia ser integrada permite que a reciclagem desse material ocorra na refinaria, diferente dos processos tradicionais de reciclagem que ocorrem na fundição. Essa solução é inovadora e endereçou uma grande preocupação ambiental da indústria de embalagens, que era cobrada sobre a não existência de mecanismos de alta performance e eficácia para a reciclagem de seus produtos. Do ponto de vista da estratégia ESG, os dois projetos contribuirão para aumentar o uso de alumínio reciclado na produção, reduzir emissões de CO2, uma vez que a energia utilizada para a produção a partir da reciclagem é 95% inferior se comparada à produção regular e aprimorar a inovação devido à possibilidade da reciclagem de embalagens de multicamadas. O projeto para aumento da produção de alumínio consiste na repartida de duas salas-fornos existentes, que já operaram no passado, e o investimento na refinaria, que aumentará a sua capacidade e eficiência de produção. O projeto tem por objetivo replicar o modelo integrado de produção de alumínio de baixo carbono, com custos competitivos e incrementará a produção em estimados 80 mil toneladas por ano. O projeto dos parques de geração de energias renováveis tem por objetivo manter a competitividade da companhia em custos através de fontes renováveis que garantem a produção de alumínio de baixo carbono. O projeto está dividido em duas etapas. A primeira etapa, já em execução, consiste na construção de parque eólico, com capacidade de aproximadamente 150 megawatts, e startup em 2023 para a substituição de usinas hidrelétricas, cujas concessões vencerão também até 2023. A segunda etapa consiste na construção de novos parques eólicos, para fornecimento de energia adicional para suportar o aumento da produção de alumínio, com 250 megawatts de capacidade de geração, e startup acompanhando a demanda incremental de energia decorrente do projeto de aumento da produção. Por fim, nosso maior projeto. O Rondon é um projeto Greenfield para a produção de bauxita no estado do Pará. Trata-se de um depósito de bauxita com capex e opex competitivos. A CBA prevê a produção de 4,5 milhões de toneladas por ano de bauxita, aumentando a posição long da companhia no mineral. O projeto Rondon tem a exportação como seu principal foco, mas poderá também abastecer o mercado interno da região norte do Brasil. O projeto foi concebido em módulos, facilitando expansões futuras para até 18 milhões de toneladas por ano. Do ponto de vista ESG, o projeto considera um sistema inovador de disposição de resíduos a seco na área minerada, portanto, sem a necessidade de barragem. O ativo possui uma logística de baixo custo, uma vez que a mina está localizada a aproximadamente 130 quilômetros da estrada de ferro Carajás, facilitando o transporte até o porto de Itaqui. Agenda ESG As práticas ESG estão conectadas à cultura e aos valores da CBA desde nossa fundação. Possuímos uma agenda institucionalizada de sustentabilidade, com diversas iniciativas de apoio ao meio ambiente, à sociedade e, é claro, à nossa governança. A companhia mantém, em parceria com outras empresas do seu grupo econômico, uma reserva particular de desenvolvimento sustentável, o Legado das Águas, São Paulo, com 31 mil hectares de mata atlântica preservada. Somos proprietários e mantenedores de outra reserva particular de desenvolvimento sustentável, o Legado Verdes do Cerrado, Goiás, com 27 mil hectares de cerrado preservado. Possuímos foco contínuo na segurança de nossas barragens, utilizamos métodos construtivos seguros e promovemos inspeções por empresas independentes especializadas duas vezes ao ano. Além disso, foi desenvolvido um plano de redução do volume de água para as nossas principais barragens operacionais, visando a mitigação de riscos ambientais e sociais. A principal barragem de rejeitos de alumínio é a Palmital, localizada em alumínio, com capacidade de 30 milhões de metros cúbicos e vida útil até 2024. Para esse ativo, existe um projeto em execução para disposição do resíduo a seco, através da tecnologia de filtro-prensa. O projeto reduz a fração líquida do rejeito, aumentando a segurança da barragem e prolongando a sua vida útil. A CBA possui sustentabilidade intrinsecamente ligada ao seu processo produtivo, estando entre as quatro únicas empresas a produzir 100% do seu volume com baixo carbono, excluindo a China, com esmelter posicionado no primeiro quartil da curva global de emissão da indústria do alumínio. A CBA é controlada pela Votorantim S.A., uma holding investidora brasileira, de controle familiar com 103 anos de operação, horizonte de investimento de longo prazo, cujas empresas do portfólio estão presentes em 19 países, atuando nos setores de alumínio, materiais de construção, financeiro, energia, metais e mineração, suco de laranja, aços longos e imobiliário, além da atuação social realizada pelo Instituto Votorantim. Temos o respeito e a ética como princípios de todas nossas relações, sempre alinhadas com o programa de compliance e código de conduta Votorantim. Adotamos as melhores práticas de governança corporativa, adequadas a uma companhia listada desde 2015, como Conselho de Administração, com membros independentes, comitês bem estruturados e rígidas políticas anticorrupção. Em nossas operações, nos esforçamos para garantir a segurança de nossos empregados e empregadas. Trabalhamos com índices baixos de acidentes e registramos zero fatalidade há mais de uma década. Além disso, oferecemos o programa Por Você, que visa melhorar o bem-estar e estimular hábitos que fortalecem a saúde dos empregados e de seus dependentes. Além dos cuidados com o meio ambiente e a segurança de nossos empregados, não é possível pensar no futuro de nossas atividades sem olhar para as comunidades aonde estamos presentes. Em parceria com o Instituto Votorantim, investimos em programas sociais, contribuindo para a educação, cultura, modernização da gestão pública e desenvolvimento econômico das regiões. Todas as nossas ações estão alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Como reconhecimento do nosso comprometimento ESG, obtivemos diversas certificações internacionais, como a ASI, posição de liderança no Rating do CDP com nota A-, Rating A no MSCI ESG, além de sermos signatários do Pacto Global da ONU. Através do alumínio, buscamos novas formas de conectar nosso negócio a um futuro mais verde, em um ciclo que se renova a cada dia. Nossa missão é inspirar um mundo mais sustentável. CBA, uma empresa referência na produção de alumínio de baixo carbono.